Preto Velho A sua junta de boi Há muito tempo morreu Só resta agora a saudade De um povo que conheceu Vai, vai, boi Vai, vai, boi Quem conheceu Preto Velho Não vai esquecer jamais O canto triste do cargo Na estrada dos poqueiras Quando a tarde vai chegando Pra logo escurecer Ele então vai à capela Sua prece vai fazer Vai, vai, boi Vai, vai, boi Hoje tem novos carreiros Que aquela gente falou Terminando o trabalho Que o Preto Velho deixou Tem os novos caminheiros Que aos seus filhos vão falar E relembrem Preto Velho Quando ele nos deixou Vai, vai, boi Vai, vai, boi Vai, vai, boi Vai, vai, boi Vai, vai ele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai